Alô! Oi, opa! Tudo bom com o senhor? Então fui eu, tudo bem também. Hum, tá com problema no computador? Pode, pode perguntar o que é que tá acontecendo. Hum, tá com vírus? Ué, não... Nero? Não, não, Nero, não. Nero não, não tem nada a ver não. Isso aí pode pegar com uma base, né, procurar. Isso aí é algum site, né, que às vezes entrou ou... Alguma coisa assim, mas pode ficar tranquilo. Nero não, não. Hum, a internet tá dentro também? Hum... Não, também o Nero também não tem nada a ver com isso não. Pode ficar tranquilo, tá? Isso aí provavelmente por causa do vírus, né, que o senhor pegou. Entendeu? Uhum. Tá. Hum, monitor queimou mês passado? Hum... Ele falou que foi por causa do Nero. Ah... Aham... Mas é, mas eu acho que não é não. Entendeu? Só pode ficar tranquilo. Só pode ficar tranquilo com o Nero. É, não, é... Não, precisa... Às vezes não... Aham... Pode, pode perguntar. Mas... O senhor quer gravar um CD e não sabe o que usar. Bom... O senhor... Pode usar o Nero, né? Não, não. Pode ficar tranquilo. Nero não... Normalmente não dá nenhum problema nesse senão. Pode ficar tranquilo. Não, eu não recebo nada do Nero. Eu tô falando propaganda do Nero. Não, senhor. O senhor pode ficar tranquilo que eu não recebo nada do Nero. Tô só falando que o senhor não tem instalado no computador. Pois então. Pode usar. Pode usar que ele tem muitas funções. Ele é muito bom. Hum... Ah, mais uma coisa? Ah, o que que foi? Não, senhor. No Nero... Não. No Nero... Ele não digita monografia, senhor. Mais alguma pergunta, senhor? Uhum... Tá, é... O senhor... Ah, tá. O senhor também, tá?